Bom, então galera, a motinha tá aqui, vamos encarretá-la na saveira ali, e lá no posto, lá na cidade, ver se a gente consegue abastecer a motinha. Colocar as duas lisas de gasolina ali, vamos encarretá-la aqui, a gente vai ter que tirar o som aqui. Bom galera, então o negócio é o seguinte, encarretei a motinha aqui, tranquei o carro, deixa eu se tranquei mesmo. Vamos lá abastecer essa parada lá, ver se vai dar certo. Deixa eu ver se tô com o cartão aqui. Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza? Uma gasolina comum? Você coloca um litro pra mim, tá vendo? Isso. Será que vai andar não? Tamo bebendo demais essa motinha aí, cara. Nossa senhora. Ah, dois tempos aí não faz nem... Eu tenho que pagar no cartão. Um litrinho só. Quanto que aguenta carregar? Ah, já carregou dois já. Ah, por aí, uns dois magrinhos. Ah, não dá muito não. Acho que deve dar uns 50, 60 no máximo. Ah, tá bom, hein? Já tá bom, hein? Já tá bom, hein? Ah, valeu. É, galera. É, galera, tá dando certo a parada, hein? Peraí, vamos ver se vai dar. É débito. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Ó, recebo. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu, meu amigo. Valeu. Vamos ver se vai pegar isso aqui. Caraca, guarda o meu espalho ali do lado. É, galera. Moleque do céu. Foi muito engraçado. Foi engraçado demais, porra. Galera, se esse vídeo chegar a 300 curtidas, nem sei se vai dar 300 visualizações. Mas se chegar a 300 curtidas, eu faço outra coisa com essa motinha aqui, sei lá. Vocês dão uma ideia no comentário aí. Peraí que eu vou guardar. Peraí que eu vou guardar ela aqui. Vou encarretar. Tinha até guarda municipal no posto ali. Eu ia falar pra você, hein? Entrei num cagaço ali. Deixando que não ia dar certo. A galera até curtiu ali, mano. Tiozinho do posto. Falou que ia dar 300 com gasolina ativada. Não vê se vai dar mesmo, hein? Vou tentar depois dela em outro vídeo. O que é isso, galera? Falar pra você, hein? Meu primeiro vlog. Já começo com uma doideira dessa. Vocês podem achar que é de boa até, mas... Falar pra você. Eu tô em cima da motinha ali. Deu um trabalhozinho. Até bom ali, hein? Falar pra vocês. Por que que eu não levei dinheiro? Ainda mais que fui no cartão ali. Nossa. Demorou mais ainda. Não vou nem emarrar essa moto. Agora. Vou deixar ela assim mesmo. Não cai, não. Vou deixar ela assim mesmo que eu vou chegar ali. Vou embora. Agora vou editar esse vídeo. Beleza? Cai, não fechou. Então, galera. O negócio é o seguinte. Tentando mudar um pouquinho o foco do canal. Mas quero fazer uns daily vlogs. Umas loucuras aí. Que eu senti vontade de fazer. E se vocês me incentivarem aí nos comentários. Nas curtidas aí. Compartilhando o vídeo. Eu vou fazer mais e mais. Beleza? Então esse foi um vídeo. Com a cinquentinha da minha irmã. Foi muito engraçado chegando com ela no posto. Quem gostou do vídeo, compartilha. Curte. Comente. Outras ideias. Me ajudem aí, galera. E não se esqueça. Quem é novo no canal. Já vai se inscrevendo aí. Que a sua inscrição é muito importante para nós. Beleza? Valeu. É nóis. Fui.